Você já ouviu falar de Joyce Meyer? Ela é uma autora, best-seller, palestrante internacional e ministra cristã que impactou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Neste vídeo, vamos explorar como modelar Joyce Meyer, ou seja, aprender com suas características e hábitos que a tornaram uma líder de sucesso. Algumas das perguntas principais a serem respondidas são o porquê Joyce Meyer enfatiza a cura emocional e como ela aborda essa questão em seus ensinamentos. Como Joyce Meyer torna esses conceitos complexos da Bíblia acessíveis e aplicáveis à vida cotidiana. Sou Fabiano Lopes e vou compartilhar com vocês sete chaves que são as características comportamentais de sucesso principais da Joyce Meyer e no final contarei quais são os seus três principais hábitos para você aplicar no seu dia a dia. Curta o vídeo, deixe no comentário o que você vai aplicar nessa modelagem e se inscreva no canal. Ah, aqui na descrição tem um link da caneca boot. Canecas personalizadas sensacionais com mensagens que te ajudam a ancorar os pensamentos naquilo que te traz esperança e um sorriso no seu rosto. Bora lá? Como sempre digo, modelagem é um processo de imitar comportamentos, habilidades e estratégias de sucesso de outras pessoas para alcançar os mesmos resultados e sua importância é ajudar a alcançar os resultados desejados com mais rapidez e eficácia. E neste vídeo vamos estudar sobre tais características da Joyce Meyer. Ela é uma autora, pregadora e palestrante cristã norte-americana conhecida por seu ministério de ensino bíblico e de suas obras literárias. Ela é fundadora da Joyce Meyer Ministries, uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo ajudar pessoas ao redor do mundo a compreender a Bíblia e aplicar seus princípios em suas vidas diárias. Meyer teve uma infância difícil, marcada por abusos físicos e sexuais. Ela se tornou cristã aos 9 anos de idade e mais tarde começou a dar testemunhos sobre experiências de fé em igrejas locais. Com o seu tempo, seu ministério foi crescendo e ela passou a ser convidada para pregar em outras igrejas e eventos. Hoje, Joyce Meyer é uma das pregadoras mais conhecidas do mundo. Tendo falado para milhões de pessoas em mais de 100 países, ela é uma autora de mais de 100 livros que já foram traduzidos para diversos idiomas. Modelar Joyce Meyer significa aprender com sua trajetória e aplicar seus ensinamentos em sua própria vida. Seus ensinamentos sobre a Bíblia, a autoajuda e desenvolvimento pessoal têm ajudado milhões de pessoas a superar desafios e encontrar propósito em suas vidas. Seu exemplo de perseverança e fé diante de situações adversas também é uma fonte de inspiração para muitos. Vamos falar então sobre as sete chaves, que são os comportamentos, habilidades e estratégias de sucesso que a fizeram alcançar resultados incríveis. Começando por como Joyce Meyer reage em situações adversas. Joyce Meyer reage em situações adversas com uma postura de resiliência e determinação, o que pode ser exemplificado em sua própria trajetória pessoal e profissional. Em sua vida, Joyce enfrentou desafios como abuso sexual, problemas financeiros e dificuldades em sua carreira. No entanto, ela conseguiu superar suas adversidades por meio da fé, da determinação, da busca por soluções práticas. Para aplicar os princípios de resiliência e determinação dela em situações diversas no dia a dia, é preciso primeiro reconhecer que desafios e obstáculos são inevitáveis na vida de qualquer pessoa. Em seguida, é importante adotar uma postura de não se deixar abater pelos problemas e buscar soluções criativas para superá-los. Algumas sugestões práticas incluem manter uma perspectiva positiva e buscar aprendizado em cada situação difícil, buscar apoio de pessoas próximas, como os amigos e familiares, e compartilhar suas preocupações e desafios com eles. Estabelecer metas realistas e traçar um plano de ação para alcançar os dividindo as tarefas em pequenos passos e monitorando o progresso. Enfrentar os desafios com coragem e determinação, sem se deixar abater pelo medo ou pela insegurança e praticar a autoreflexão e autocuidado, reservando momentos para relaxar e cuidar da saúde física e emocional. Seguindo esses princípios e aplicando essas estratégias, é possível desenvolver uma postura mais resiliente e determinada diante das adversidades do dia a dia. E seguindo para a segunda chave, como Joyce Meyer pensa? Joyce Meyer é conhecida por ter uma abordagem prática e direta em relação ao pensamento e a tomada de decisões. Ela acredita que nossa mente é um campo de batalha e que precisamos renová-la constantemente para alcançar nossos objetivos e viver uma vida plena e feliz. Ela enfatiza a importância de manter uma atitude positiva e uma mente saudável. Ela encoraja seus seguidores a se concentrarem no que é possível e a não deixar as circunstâncias externas afetarem seu estado mental. Em vez disso, ela sugere que se concentrem em coisas boas e que sejam gratos por elas. Quando se trata de tomar decisões, Joyce Meyer é prática e pragmática. Ela acredita que a melhor maneira de tomar decisões é entender os fatos e as informações relevantes e, em seguida, a gente de acordo com o que acreditamos ser o melhor caminho. Joyce também encoraja a tomada de decisões rápidas e corajosas, em vez de ficar presa em decisão e a procrastinação. Outro aspecto fundamental do pensamento de Joyce Meyer é a crença de que todos nós temos um propósito divino nessa vida. Ela incentiva as pessoas a descobrirem seus talentos e habilidades únicas e a usá-los para servir aos outros e fazer a diferença no mundo. Para aplicar esses princípios no dia a dia, é importante manter uma mente positiva e saudável, concentrando-se nas coisas boas da vida e sendo gratos por elas. Além disso, é necessário agir rapidamente e com coragem ao tomar decisões, baseando-se em fatos e informações relevantes. E, por fim, é importante descobrir seus talentos e habilidades únicos e usá-los para fazer a diferença no mundo e cumprir seu propósito divino. Vamos para a terceira chave. Como Joyce Meyer sente? Ela é conhecida por ser uma pessoa emocionalmente forte e aberta sobre suas emoções. Ela já compartilhou abertamente sobre sua luta contra a depressão, ansiedade e abuso sexual em sua infância. Ela aprendeu a lidar com suas emoções por meio da fé, da meditação e do aconselhamento. Joyce acredita na importância de reconhecer e expressar suas emoções de maneira saudável. Isso ajudou a crescer em sua jornada pessoal e a se conectar com outras pessoas de maneira mais profunda. Joyce também é uma defensora da autoconsciência emocional, ou seja, a capacidade de reconhecer e gerenciar suas próprias emoções. Ela incentiva seus seguidores a se tornarem, a se conectarem com suas emoções e a trabalharem em sua saúde mental e bem-estar emocional para que possam ser mais eficazes em suas vidas pessoais e profissionais. Em resumo, ela tem uma abordagem aberta e positiva em relação às emoções, acreditando que reconhecê-las e gerenciá-las é essencial para uma vida saudável e plena. Algumas sugestões de como lidar com as emoções negativas e manter o foco no objetivo inspiradas na postura da Joyce Meyer são reconhecer a emoção, identificar o que está sentindo e nomear para que possa lidar com ela de forma mais consciente. Analise a situação, reflita sobre o que causou essa emoção negativa e tente entender a raiz do problema. Aceite suas emoções, permita-se sentir e experimentar as emoções negativas sem julgamento ou resistência, mas sem se deixar consumir por elas. Encontre uma atividade que ajude a aliviar o estresse, pratique atividades que te ajudem a aliviar como meditação, exercícios físicos ou hobbies que proporcionem relaxamento. Procure apoio, converse com alguém que confie, amigos, membros da família ou profissionais de saúde mental. Mantenha o foco no objetivo, lembre-se do objetivo que deseja alcançar e consente-se em ações que possam levá-lo mais perto desse objetivo. Aprenda com suas experiências, avalie o que pode ser aprendido com essa situação e como pode aplicar esse aprendizado para futuras situações desafiadoras. E seguimos então para a quarta chave. Como que ela cria? Joyce Meyer tem um talento especial para se conectar com as pessoas e transmitir mensagens de forma clara e impactante. Ela é uma escritora prolífica, ou seja, muito produtiva, tendo publicado mais de 100 livros que abrangem temas como fé, relacionamento e vida cristã. Além disso, ela é uma conferencista e palestrante inspiradora, capaz de atrair grandes audiências em todo o mundo. Joyce também é fundadora de uma organização sem fins lucrativos, que fornece ajuda e recursos para pessoas carentes em todo o mundo. Para criar, Joyce Meyer se concentra em ouvir a voz de Deus, em estudar a Bíblia, em manter uma vida de oração. Ela usa sua experiência pessoal e seu conhecimento para ajudar os outros a enfrentar desafios e encontrar seu propósito na vida. Joyce acredita que todos têm um chamado e uma vocação e ela trabalha incansavelmente para ajudar as pessoas a descobrirem o seu. Para aplicar a forma de criar a Joyce Meyer no dia a dia, é importante adotar alguns hábitos que ela utiliza em seu processo criativo. Alguns exemplos são... Estimule sua criatividade reservando o tempo do seu dia para fazer atividades que te estimulem, como ler, escrever, desenhar, pintar ou até mesmo tocar um instrumento. Anote suas ideias. Tenha sempre um caderno ou um bloco de notas à mão. Para anotar suas ideias, é importante registrar tudo o que vier à mente, mesmo que pareça estranho ou sem sentido no momento. Tenha um ambiente propício. Crie um ambiente de trabalho que estimule sua criatividade e seja agradável para você. Pode ser um espaço organizado e tranquilo, ou até mesmo um lugar mais agitado, como um café ou biblioteca. Esteja aberto a mudanças. Saiba que nem todas as suas ideias serão bem-sucedidas e esteja aberto a fazer mudanças quando necessário. Mantenha-se flexível, adaptável. Pratique a persistência. Não desista facilmente das suas ideias. Mantenha-se firme e continue trabalhando nelas até que se tornem realidade. Ao aplicar esses princípios do dia a dia, é possível estimular a criatividade e tornar-se mais prolífico, assim como Joyce Meyer. Quinta chave. Como Joyce Meyer vende? Joyce não é uma vendedora no sentido tradicional do termo. Em vez disso, seu sucesso e impacto vem de sua capacidade de comunicar sua mensagem de maneira clara e persuasiva. Alguns dos princípios que podem ser observados em sua comunicação incluem conhecer bem o público-alvo. Ela entende profundamente as necessidades e preocupações dos seus leitores e ouvintes e utiliza exemplos e histórias que ressoam com suas experiências pessoais, conectando-se com eles em um nível emocional. Ela foca na solução. Em vez de se concentrar nos problemas, Joyce se concentra em oferecer soluções e estratégias práticas para os seus ouvintes e leitores que possam aplicar nas suas próprias vidas. Ela também é conhecida por sua honestidade e transparência. Ser autêntica. Ela compartilha suas próprias lutas e desafios, o que ajuda a criar uma conexão mais profunda com seu público. E utiliza técnicas de persuasão, como contar histórias, fazer perguntas e usar exemplos para persuadir o público a tomar uma determinada ação ou adotar uma determinada mentalidade. Embora esses princípios não sejam específicos, para menos no sentido tradicional, eles podem ser aplicados em vários contextos. Desde persuadir um cliente em potencial até convencer um colega de trabalho e adotar uma nova ideia ou abordagem. A chave é entender as necessidades e desejos do público-alvo e adaptar a mensagem de acordo. Sexta chave. Como Joyce Meyer ensina? Ela é reconhecida pregadora cristã e autora de diversos livros e materiais de estudo. Ela tem uma abordagem prática e direta em seu ensino usando exemplos cotidianos e aplicando conceitos bíblicos de maneira relevante para a vida das pessoas. Alguns princípios de ensino de Meyer incluem ser clara e objetiva na comunicação, apresentar soluções práticas para problemas comuns, focar em questões relevantes para o público-alvo, usar exemplos e histórias pessoais para tornar o ensino mais envolvente e encorajar as pessoas a colocarem em prática o que estão aprendendo. Joyce Meyer também é reconhecida por sua atuação em programas de TV e rádio, além de eventos ao vivo como seminários, conferências, onde ela compartilha sua mensagem com milhares de pessoas em todo o mundo. Algumas sugestões para aplicar os princípios de ensino de Joyce Meyer são compartilhe suas experiências de vida e como você superou desafios. Isso ajuda as pessoas a se identificarem com você e a perceberem que não estão sozinhas em suas dificuldades. Utilize histórias e exemplos para ilustrar seus ensinamentos. Tente fazer o mesmo em suas conversas e apresentações. Isso ajuda a tornar o conteúdo mais interessante e fácil de entender. Foque nas necessidades dos outros. Busque sempre entender as necessidades e preocupações do seu público e crie um conteúdo que ajude a resolvê-las. Da mesma forma, é importante que você se coloque no lugar de quem está aprendendo e busque entender suas necessidades e como pode ajudá-los. Seja objetivo e claro em seus ensinamentos, evitando termos técnicos e jargões que possam confundir seu público. Tente fazer o mesmo ao ensinar evitando informações desnecessárias e complicadas. Estimule e incentiva o seu público a agir e colocar em prática o que foi ensinado para que seus alunos possam alcançar seus objetivos. E por fim, não menos importante, a sétima chave. Como Joyce Meyer aprende? Bom, ela é uma árvore de aprendiz e acredita que aprendizagem é um processo constante e que nunca para. Ela tem uma abordagem prática de aprendizado enfatizando a importância da aplicação prática dos princípios ensinados. Joyce Meyer acredita que a melhor forma de aprendizado é colocar em prática os ensinamentos e viver uma vida de acordo com esses princípios. Ela incentiva seus seguidores a serem sempre proativos em seu próprio aprendizado, lendo, estudando e aplicando o que aprender em suas vidas diárias. Ela também enfatiza a importância de aprender com a experiência e com os erros e encoraja seus seguidores a não desistirem quando enfrentarem desafios. Mas sim, aprender com essas experiências para aplicar esses princípios em sua vida. É importante adotar uma abordagem proativa para aprender e crescer continuamente. Isso pode incluir a leitura de livros, assistir palestras e cursos e aplicar o que você aprendeu em sua vida diária. Além disso, é importante ter uma mentalidade de crescimento e estar disposto a aprender com seus erros e experiências. E como prometido, aqui estão os três hábitos de sucesso de Joyce Meyer. Leitura diária da Bíblia Ela é uma cristã devota e acredita que a leitura diária da Bíblia é fundamental para seu sucesso pessoal e espiritual. O segundo é a prática de exercícios físicos. Ela é uma defensora de um estilo de vida ativo e saudável. Ela pratica exercícios físicos regularmente como uma forma de cuidar do seu corpo e mente. E o terceiro é a dedicação ao aprendizado contínuo. Ela está constantemente buscando aprender e crescer com sua fé, bem como em suas habilidades pessoais e profissionais. Ela acredita que a educação é um processo contínuo e que sempre há algo novo para aprender e melhorar. Modelar Joyce Meyer pode ser importante para o sucesso pessoal e profissional por vários motivos. Em primeiro lugar, ela é uma figura inspiradora que superou muitos desafios em sua vida e carreira. Modelar sua mentalidade, padrões de pensamento e comportamento pode ajudar as pessoas a lidar melhor com situações adversas e se tornarem mais resilientes e determinadas. Além disso, Joyce Meyer é uma líder empreendedora bem-sucedida com uma abordagem única de vendas e ensino. Modelar seus princípios de venda e ensino pode ajudar as pessoas a se tornarem mais eficazes em suas carreiras e a alcançarem mais sucesso financeiro. Por fim, modelar Joyce Meyer pode ser uma forma de aprender com seus erros e sucessos e aplicar essas lições em nossa própria vida. Ao aprender com os exemplos de outras pessoas bem-sucedidas, podemos evitar cometer os mesmos erros e acelerar nosso próprio progresso em direção ao sucesso pessoal e profissional. E chegamos aqui ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por estarem aqui conosco neste bate-papo de conhecimento e crescimento. Não esqueça que o aprendizado, o conhecimento, de fato, vem da ação. Bora colocar esse conteúdo em prática? Não se esqueçam de curtir o vídeo. Coloca nos comentários qual das chaves você vai aplicar a partir de hoje. E se inscreva no canal, compartilhe com seu amigo e confira na descrição o link da caneca boot. Canecas que te trazem à memória aquilo que te traz esperança e um sorriso no seu rosto. Grande abraço. Valeu! Tchau! 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 Tchau!